Música Ô careca, tudo bem meu camarada? Oi, tudo bem, tudo bem, graças a Deus Bom te conhecer aqui na rua Um prazer todo nosso Pra te conhecer tem que ser na rua, você não para né? Na rua é, a gente dá umas voltas por aí Cara, o que fez você vir parar aqui em Conceição? Fala aí do teu trabalho Ó, hoje eu parei, tava vindo, dirigindo A gente já passou várias vezes aqui na Rio Santos Aí falei pra minha esposa Amor, vamos entrar? A gente nunca para Às vezes a gente fica meio assim, ah, não sabe direito como é que é Você vem do Rio Eu venho de São Paulo, já passei ali por Caraguá, Ubatuba Que legal É, e agora a gente tava A gente tava agora Parou em Paratim? Parei em Paratim, estava em Paratim, exatamente Aí viemos, agora a gente tá indo pra Raial do Cabo Aí falei, vamos entrar Aí tem um aplicativo que a gente usa Que é um aplicativo chamado Everlander É um aplicativo de viagem E ele deu aqui um lugarzinho que tinha Eu não ia ficar no lugar Mas eu falei assim, então tem um lugar, vamos descer e vamos ver Aí a gente veio, entrou, nós vimos uma vaguinha aqui Parei, gostamos da praia Foi ali no Mauro? Pô, show, almoçamos aqui É, né, ali Conversei com o Ricardo aqui Gente boa pra caramba Que é o dono da minha casa Exato, a gente tá batendo papo Gente boa E aí falei, não, legal É isso, a gente tem um trabalho Que a gente tem um canal no YouTube, né A galera que quiser acompanhar a gente Fala aí, fala aí Pode chegar Vai ser um prazer, né O canal é Teu na Telha do Careca Teu na Telha do Careca Porque Teu na Telha do Careca Vim pra onde? Mangaratiba? Mangaratiba Mangaratiba, é E agora a gente recebeu uma ligação aí Que a galera acompanha o nosso Instagram Se você quiser acompanha o nosso Instagram também aí Que você vai ver tudo ao vivo em cores aí A nossa... Você vai soltando todo dia o material? Todo dia No Instagram é ao vivo em cores Isso aí O meu Instagram é simples Mas é assim, ó Galera, aqui é um lugar legal Dá uma olhada Pagamos vintão no rango aqui É pão Tem o pessoal aqui que é gente boa demais Ah, é 20 prata ali? 20 prata aqui, mano Cara, eu não sabia aí no Rio Mauro Que comida, né Uou, uou Comeu eu e minha mulher E eu sou satisfeito Que legal Fui ali, tomei um sorvete Lá no Caricas Bom pra caramba Feito artesanal Seis pila A bolinha, pô O meu Instagram é isso? Agora você vem subindo de São Paulo Você é de onde? Eu sou de São Paulo Eu sou de Imbu das Artes Imbu É bola Imbu das Artes Eu tenho casal na Tavão da Serra Ah, você tem, tá bom? Tenho, eu sou paulista Ah, eu estou 70 anos Boro aqui 26 anos Ah, você é 25 E essa van Como é que ela tem um nome? Você... Essa van é a Porpurina É Ela é uma Sprinter Vamos dar uma olhada Vem falar comigo Ela é a Porpurina Foi comprada no Carnaval de 2020 A gente comprou ela Uma Sprinter 413 Extra longa Pra motoristas experientes É Não é meu caso É pra ir experiente É, eu brinco que é pra motoristas experientes Tem um kit navegação aí, né? É, a gente tem... Aqui, na verdade, tem o multimídia, né? Multimidiazinho e tal E aqui dentro, ó Chega aí Aqui dentro é o seguinte Deixa eu ir Pode dar Dá vontade Ah, tá aqui show Não, não, não Não, não Não, não É só pra mim Contra a luz Pode entrar Não, pra mim pode demonstrar Mas fala aí Vai ter aqui a mesa Que vai baixar, né? A mesinha vai baixar Vai virar uma caminha, né? É isso É Que é a dinética A gente fala Mas eu uso sempre assim É Cara, então vamos lá Micro-ondas Lindão Micro-ondas Funciona no 220 na externa O fogãozinho Não sei se você já mostrei Não Se eu já não mostrei É o fogãozinho legal Dona Mara aqui, ó Faz uma comida legal É Aí tem o frigobar, né? É geladeirinho frigobar Aqui atrás de você Tem um freezerzinho também Que a gente usa Vou fazer Se você quiser mostrar É o freezerzinho aí nosso Que também atende bem pra caramba Aqui o painel Aqui, ó O painel dela Aqui pra gente saber Como é que ela tá De energia solar Ela tá 73% Ela tá Das baterias Aqui É pra gente Todo o sistema É Todo o sistema Dos disjuntores Pra desligar Se precisar Desligar Cara, esse seu banheiro Eu já tinha dado uma olhada antes É interessante Ah, o banheiro, cara O banheiro tá aqui, ó Achei maneirado É, vou mostrar pra vocês Ó, chega aqui Segura a porta pra mim Desculpa Ah, bagunça Nós estamos viajando, ó Ó, galera Aqui é o seguinte, ó Levantou aqui Colocou pra cá Ligou a ducha Falou o banhão Sossegado Tranquilo Água quente e fria, né Porque a gente tem lá O aquecedor de passagem Aqui embaixo, ó Aqui embaixo, ó A gente vai ter, ó O nosso iluminado, ó Sim, ó Eu chamo ele de iluminado Aí o trono do rei Ó, tirei o ar dele Que eu senti que ele tava abaloado Porque é o seguinte A gente subiu e desceu a serra Isso, fez ele, né Então, pode dar uma pressão Sim Mas sabe o que é engraçado? Ele tá vazio E normalmente quando ele tá vazio Ele abaloa Quando ele não tava dele Ele abalou Você vem aqui Tira a pressão do bichão E já era, velho Então é isso Aqui é o nosso iluminado Aí a gente vai ter, ó Mais uns armáriozinhos Agora você tem um quartão ali, né, cara? É, cara O quarto Enfim, acho que acabou Não acabou não, cara Isso aqui é só uma... É, o quarto é o seguinte Aqui é que eu falo que é a cabine do capitão Aqui, ó Aqui é o quarto Tem uns negocinho aqui Que a gente tá viajando Tem uma luz ali? Tem uma luz ali? Tem uma luz aqui, ó Ó a luzinha aqui Pula aí, pula aí Pula aí Tem uma luzinha aqui, ó Aqui a gente vai ligar aqui, ó O nosso resfriar Pra dar uma ventilada À noite, né, cara? Pra ficar arejado, fresquinho A gente dorme dia assim A Mara dorme do lado de cá Eu dormo do lado de cá Tranquilão Aí quando tem muito perinolongo Eu fecho a porta Esse perinolongo fica pra cá Eu fico pra cá De resto, só alegria Tem uns armários aqui Armário lá Bora mostrar lá atrás? Vem cá agora Vamos ali que eu quero saber de você Bora mostrar lá atrás Lá que eu quero mostrar um negócio Pra vocês verem A gente vai saber de novo Você que bolou essa logo aí? Ah, essa logo aqui é o seguinte Eu ganhei Um tempão atrás Nem imaginava invazer Envazer canal Eu ganhei uma xícara Do meu filho Dia dos Pais E tinha ali Um desenho meu e do meu filho E tava meio infantilizado Anos, muitos anos depois Eu quero fazer uma logo Aí eu perguntei pro meu filho Filho Você tem o telefone do cara Que fez aquele desenho da caneca? Aí ele passou pra mim Aí eu passei pro cara O que eu queria mais ou menos Aí ele bolou essa logo aqui Olha só Ficou maravilhoso E aqui Isso aqui já foi feito pra capa, né? É Esse aqui é original É original Esse aqui é original É a ideia que veio nessa, né? Essa aqui é a foto mesmo Eu fiz uma cara de louco É Me tirei a... Deu na telha do careca Deu na telha do careca Porque o canal ia chamar Só deu na telha Mas depois tinha um monte Aí eu falei E agora? O que eu vou fazer na minha vida? Aí eu falei Pô Ó Careca tá na moda agora Deu na telha do careca Eu vou mostrar pra vocês aqui Ó Sala de jogos Que isso? Aqui atrás, ó Aqui onde a gente guarda Tudo o nosso maquinário Aqui a gente vai ter, ó Aqui nós vamos ter Uma máquina de lavar roupa Aqui a gente vai ter A máquina do ar condicionado Lá no canto Lá no canto Lá a gente vai ter lá O bujão de gás Tem uma airfryer ali também Tem uma airfryer Que funciona Funciona Ela funciona pela energia solar Ah, maneiro Mandar um abraço aí pra galera aí Mandar um abraço pra galera aí Da usina A usina é a patrocina nós aí Menino gente boa pra caramba E a gente usa o inversor da usina top, velho E é isso Mas não é da usina nuclear ainda A usina é a empresa Você vê que tem adesivo pra todo lado, né Da galera que a gente viaja, né Esses adesivos aí eu tô colocando por dentro Não cabe mais Dá pra colocar mais adesivos Aqui dos lugares pra onde vai A gente vai Ó, a galera que gosta E que quer acompanhar Pode acompanhar o pessoal do Campista Raiz Que é uma galera top Aqui mais ou menos Aqui eu coloco os campings Aqui é os campings Que a gente já ficou E as paradas por aí pra trilhar São legais? Tranquilo, cara Tranquilo Que nem eu falei Usa o Air Overlander É tranquilo Sossegado Aqui mesmo Tem o Air Overlander Na ponta lá O rapaz cobra 30 reais Pra pernoitar Por equipamento É sossegado Tem um gramadão aí Um marzão de frente Aqui de frente Aqui é uma Ah, então Não tem como Aqui é horrível morar aqui É horrível Deve ser Eu não darei pra sair Eu até tava falando com o Ricardo Eu falei Ricardo, nós vamos voltar Ainda brincou Não é uma ameaça não Que o cara Vamos voltar Eu vou voltar Não, não é uma ameaça não É que nós vamos voltar Que é bom demais Careca, ó, adorei Cara, que vã linda Obrigado Como é que é mesmo o apelido? Curpurina Curpurina É Aí É a Curpurina Aí, o careca youtuber lá de São Paulo Vai na máquina Caraca, foi um prazer te conhecer Prazer com o meu Mandar um abraço pra galera Aí galera Que já acompanha nosso canal Eu vou botar você na Ilha Grande Web TV No Facebook Boa E na Mangaratiba Web TV Aqui Boa Vai ser top E na TV Com de Ancras dos Reis Vou botar você na página lá também Show de bola E eu vou repassar no nosso canal Que eu não sou bobo, né cara Cara, obrigado pela sua atenção Obrigado Eu que agradeço Eu brinco com a galera Eu sou quase rico Quase famoso Se não fosse o quase Ha ha Beleza galera Um abraço, obrigado Valeu